E aí galera chegando no rolê aqui ó, pra começar mais um vídeo, começando um vídeo novo aí, tamo junto, compartilha curta, e é isso aí, não se esquece de deixar esse joinha, começando mais um vídeo Vivendo na Gringa, vai! Mano, acordei esse daqui ó, na missão, não consegui dormir, aí eu vou lá numa lojinha ali de consertar celular, tentar consertar meu iPhone, onde ele deu sinal de vida mano, tem que ligar ele, então eu vou ver quanto que fica pra arrumar, e arrumar logo esse celular, que vai quebrar a mão, olha o galho, vou lá no Ralphs comprar uns desodorantes né cachorro, que andar fedendo, não dá não, já basta o gordinho já! O que tá minha pressão, os bagulhinhos e tal, se eu tô gordo ou se eu tô magro? É isso? Vai, gordinho. Da hora, hein? Ai, ai. Tomara que eu peguei isso, velho. Tomara que eu peguei. O gordinho meteu o coco na TV. Eu tive que... Mano, tomara que eu gravei isso aí. Vamos lá, gordinho. Velho, cortou minha cabeça, mano. Não cortou não. Não, não. Tá vermelho, só. Nossa, que dor. Ai, que dor. Meteu o coco. Filma aqui, ó. Olha aqui, mano. Tá bem vermelho, mano. Você se cadastra. Coloca lá. Você é menina. Nossa, mas é muito lesado. Qual que é isso? Põe aqui, velho. Põe o bracinho aqui, ó. Relaxa. Você colocou o ombro dos cobradores? Vem aqui, ó. Aham. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá apertando, tá apertando. Tá sem grana. Nossa, velho. Pessoal com furo na festa. Eu posso demais? Nossa, o salmou o formigou. Não. Você tá morrendo. Normal, moleque. Caraca, não. Normal. Cara, mas é 9 por 7. Não, tá 10 por 6. Tá mesmo assim. 10 por 6. Tá ruim? Tá, não sei lá. Acho que é baixo isso, velho. Normal, é 12 por 8. Ó, coloca o pezinho aqui, ó. Coloca o pezinho aqui. Tira pra chão, tira pra chão. Tira pra chão. Tira pra chão. Tira pra chão. Caraca, ele é muito gordo, velho. 169 libras. Normal, chuta. Vamos ver o porcentagem de gordura do corpo do Cauê. Tem vários hambúrgueres aqui no Bavinho. Olha os hambúrgueres subindo. Tá, solta até uns fogos pra comer, ó, fio, fio. Todo mundo tá olhando. Aí, galerinha, essa maquininha aqui é show, entendeu? Então, mostra como que você tá calculando até o seu resultado. Vamos ver, vamos ver. O gordinho vai ter a testa na quina. Mostra aí, gordinho, o machucado. Fez um pierce na testa. Good job, ó. Eita, vai ganhando ponto quando você vai checando. Você fez o 24, mudou as 17. É isso, galerinha. Fui com o Diego lá, mano, veio o negócio do celular, mas o cara não tava lá, então a gente vai procurar outros lugares, eu vou com fatia de moto. Tá aquele roloezinho, cachorro, né? Vamos jantar com o capacete de skate. Eu vou ver quanto que vai ficar pra arrumar meu iPhone, demorou? Rapaziada, vim aqui com o irmão do Hernani, mano. E aí, galera, moleque doidão. Tá aqui, veio visitar aqui o Hernani. Aí a gente foi, eu fui conseguir achar um esquema pra arrumar meu celular. Aí, moleque, é skateboard também, ó. Nós vai dar um pinhãozinho aqui, de leve. Só pra curtir, dando umas rimadinhas. E é nóis, tudo nosso. Eu vou arrumir meu iPhone, agora eu vou fazer um grupo no WhatsApp pra todo mundo que é do VNG, hein? Que é do VNG. Só mandar o número aí nos comentários, que é nóis nos grupos aí, demorou? É nóis, cachanhos, de skateboard. Boa noite! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Você pode repetir? Você sabe, eu te disse o que? O que? Quando você pula e você se torna quando se torna como eu... Eu não entendi o que ele falou. Se torna como eu ou... Oh, mexerica na boca. Não se torna, ok? Pode repetir? Vivendo na gringa. Em Brasil, vivendo... Vivendo... Que língua é isso? Português. Oh, é? Vivendo na gringa. É mexerica na boca! É nóis! Obrigada! Obrigada! Aí! Não achei tênis na Ross. Aí vim nessa lojinha, WSS Shoes. Mano, tem vários tipos de tênis da hora. Um pouquinho mais caro, mas você pode escolher o número, o tamanho. Você pode ver os modelos que você curte, tá ligado? Vou mostrar pra você, então. Vem o Irmão Dernani de novo. E aí galera! Chefe da louca, hein? Obrigado! Fica a volta! Tchau! 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 Música Podem ver que o tênis é barato Tipo, porque a gente não converte em Em reais, tá ligado? Pra nós é como se é 44 dólares É tipo, como se fosse 44 reais Mesmo assim a galera acha que tá caro Porque tem a Rose, a Rose é bem mais barata Porém, a Rose é o que tá lá E você, tipo, você tem que dar sorte Então aqui Aqui você pode escolher o seu tamanho, o seu modelo A cor, tá ligado? Mas eu vou, aqui tem as partes mais baratas também Eu vou ver se tem algum perdido Também pra ver antes Antes de comprar um, né? Mostra tudo pra vocês aqui, demorou? Ó, cheguei na parte número 10 Aqui que é 69, 90, 90 Mas, ó, você vê um Emérico aqui, ó Muito louco, o Emérico é todo pretão Da hora Quanto que tá o Emérico? Tá saindo por quanto? Quero saber quanto que tá Ai, caramba, tá caindo Não mostra quanto que tá aqui, véi Peguei um de cinzinho aqui, ó Preto com a solinha branca Daorinha Daorinha até Tá 39 dólares Acho No braço você paga no mínimo trezentão Nesse aqui Vou experimentar mais alguns e ver qual que eu pego Mas esse aqui ficou da hora, hein, mano Vamos ver Se ligado aqui, costa Vermelhão 44 dólares Satire todo preto 49 dólares Ah, pô, peguei logo esse Nikezinho aqui, ó Tudo preto 45 doleta, mano Mas vale a pena, tio Daorinha Fica da hora no pé aqui, viu Baixinho assim, ó O que que cês acham? Dá pra ver? Peguei isso pra dar um rolezinho suave sem ser de skate, mano Aí depois quando ficar velho eu boto na lixa E é isso, moleque Vou pra escola agora e fechou mais um vídeo, hein Esse vídeo aí só mostrando Essa loja aí e os tênis, hein, morô? Tamo junto Certo 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 Quê é o maco não nasu a vida do quê voce? Mais gostos, gostou Depois De cario, vivendo na gringa Cidiz E volta E volta